Automatos, criaturas capazes de agir sem alma, num corpo mecânico. Esse é o assunto de hoje no monstruário. Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Estamos aqui com mais um monstruário. Eu sou o Lúcio Agra e o monstruário do canal Arça ao vivo tem o alto ou baixo patrocínio não autorizado da Laia Gaiata e é um projeto de extensão do Centro de Cultura, Linguais e Tecnologias Aplicadas da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, que conta com a parceria da WebTV do Secult. No monstruário a gente conversa sobre os assustadores corpos sem alma, os autômatos, metáfora que começa a se tornar realidade quando passamos da produção de homens artificiais para a produção artificial do homem. Essa é uma frase do Sérgio Paulo Rouanet, que eu vou voltar a citar daqui a pouco. Então o assunto de hoje é autômatos. E eu queria, antes de começar, pedir, como sempre, a todos que estão aí, que deem uma checada se o som, a imagem está indo bem. Se puderem me dêem um aviso, se tem alguma coisa saindo errado e vamos nessa. A conversa de hoje é muito motivada, em grande parte motivada por esse livrinho aqui, que eu gosto muito, tem uma nova edição, chama-se Histórias de Autômatos, foi editado pela Companhia das Letras, do Mário Lozano, um pesquisador italiano, História de Autômatos da Grécia Clássica à Belle Epoque. E nesse História de Autômatos eu vou falar de algo que diz respeito especificamente a um determinado autômato. mas eu queria, antes de começar, fazer um pouco uma história de autômatos aqui, então eu vou compartilhar a tela novamente para um outro arquivo aqui. Voltar ele um pouquinho. Eu queria compartilhar a tela com um outro arquivo aqui, vamos botar ele em tela cheia. que é essa história de autômatos começando por um domador de autômatos, de certa forma, que é o doutor Caligari do filme, o gabinete do doutor Caligari, perdão, de 1919, do Robert Winn, esse filme muito interessante, que apresenta essa figura que está aí, que é o doutor Caligari, em um ambiente inteiramente construído artificialmente, né, ele foi um filme que foi foi, deixa eu botar na tela inteira para vocês verem melhor, ele foi um filme que foi produzido a partir de uma ideia realmente fantasiosa, quer dizer, a intenção dos produtores do filme e do Robert Winn era de fazer um filme que fosse efetivamente uma fantasia. Quando esse filme chegou na mão dos produtores, os produtores acharam que o público não ia entender, havia muitas questões ainda no período do cinema mudo sobre se o público entenderia, como houve depois outras questões sobre o público entender. quando, quando vem, por exemplo, o cinema sonoro, assim chamado cinema sonoro, foram colocadas muitas questões sobre se o público entenderia que havia uma conexão entre o som, pode parecer um pouco absurdo isso para a gente hoje, mas era uma questão da época, se o som era efetivamente o som correspondente àquilo que estava sendo falado ali. Eu me lembro que meu mestre Arlindo Machado sempre falou que, e eu já disse isso aqui outras vezes, que não existiu propriamente cinema sonoro, o que se inventou foi a sincronização de som e imagem. Antes da sincronização de som e imagem, as questões também eram relativas à montagem, se a pessoa perceberia que o mesmo personagem que está aparecendo em uma cena é o mesmo que vai aparecer em outra cena, se é uma complementariedade mais diegética, como se diz, né, uma sequência de um para o outro e tudo. E no caso do filme do Robert Winn, a preocupação foi, na verdade, foi entender, né, deixa eu voltar lá pra, foi entender se, se porventura, era possível mesmo as pessoas compreenderem que se tratava de um personagem que navegava num mundo imaginário, né, são considerações também de produtor. Esse personagem do mundo imaginário domina um, no entrecho da história, que é muito simples, ele domina um sonâmbulo, que se chama, que é o César, que está aqui aparecendo do lado da heroína, né, que é assustada, houve um vaticínio. A coisa funciona mais ou menos assim. O doutor Caligari, da cena anterior, está indo na prefeitura pedir autorização para montar sua barraca, nesta cena ele já está com a barraca montada e o personagem, né, o sonâmbulo, ele faz vaticínios a partir do comando do professor, do doutor Caligari, comandos que perguntam sobre se a pessoa vai, não os comandos, mas ele pede que o César funcione como um oráculo. E um jovem enamorado dessa moça que está aí, né, pergunta quanto tempo ele vai durar e aí esse oráculo, esse sonâmbulo, diz pra ele que ele não vai passar naquela noite e, de fato, naquela noite ele é mesmo assassinado. E aí, no dia seguinte, em procura dessa, a procura da solução desse problema, porque um amigo deste que foi assassinado estava com ele e fica desconfiado do doutor Caligari, eles vão ver, né, novamente o sonâmbulo e o sonâmbulo faz novas previsões, né. O sonâmbulo é comandado e alimentado pelo próprio Caligari, aqui visto já numa cena em que ele está dentro do seu carroção, né, quando já se está em perseguição ao doutor Caligari, quando já se descobriu que ele, doutor Caligari, é que através desse sonâmbulo comanda, né, aí essa é uma montagem da cena em que o aterrorizante personagem vivido pelo Conrad Weid, né, aparece aí abrindo os olhos, né, no seu estado de sonambulismo. E aí se descobre que esse personagem é que comete os assassinatos e aí se sai em perseguição, né, do personagem que, aliás, como sempre acontece nas histórias de terror, né, ele rapta a personagem feminina, né, se encanta por ela e rapta essa personagem e vai e foge com ela e é perseguido, né, assim como o próprio doutor Caligari é perseguido e ele acaba morrendo ao final, né. Então, o doutor Caligari é um tipo, uma formulação muito interessante para entender uma espécie de construção dramatúrgica que viria a ser usada futuramente em vários outros filmes. A gente já falou aqui, por exemplo, sobre a figura do Frankenstein e sobre o filme Frankenstein, né, e o filme Frankenstein do, 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 gente, eu esqueci o nome do diretor do Frankenstein, daqui a pouco eu já lembro dele. O filme já lembro dele. O filme Frankenstein, por exemplo, tem uma perseguição ao final, bem ao estilo daquilo que acontece aí no, 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 no doutor Caligari. Então, pode-se dizer que o doutor Caligari, de certa forma, inventou essa, 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 essa prática, né, que é uma solução narrativa para poder se lidar com o monstro. Quer dizer, o monstro é invencível, como nós já vimos aqui nas, nas características dos monstros aqui, dadas pelo Jeffrey Jerome Coyne, nesse livro que eu cito em todas as lives aqui. O monstro é invencível, mas, ao mesmo tempo, é preciso resolvê-lo no prazo de duas horas da, 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 decorrer do filme. Então, o monstro desaparece, a, sob a perseguição dos, dos populares revoltados com a crueldade do monstro. É isso que a gente vê aqui, inclusive, tratado no famoso cartaz do filme, o gabinete do doutor Caligari. Bom, a partir do gabinete do doutor Caligari, a gente também pode pegar uma outra metáfora e um outro, um outro, uma outra representação muito interessante daquilo que a gente chamaria de autômato, né? Por que que eu coloquei o César do doutor Caligari aqui? Porque ele, de fato, corresponde à figura de um autômato. Ele não é alguém que é dono da sua vontade, ele é impulsionado pelo comando do doutor Caligari. O doutor Caligari é quem, é quase como se o César fosse uma marionete cujos cordões fossem puxados pelo doutor Caligari. A hipótese ali é que ele é mantido em estado de sonambulismo, né? O mesmo se passando com uma situação um pouco diferente, que é a situação que está aparecendo aqui agora, a partir dessa figura que é muito vendida nas ruas de praga, que é o Golem. O Golem também rendeu um filme da época do expressionismo alemão. O filme é O Golem, do Paul Wegener, que teve duas versões, uma versão de 1914, que está perdida, e uma versão de 1920, que foi essa que se chamou O Golem, como ele veio ao mundo, né? Essa versão que tornou famosa a figura do Golem que vocês estão vendo aqui. Nessa versão, o Golem segue muito de perto a sugestão dada pela historinha do Golem, que é uma história que, na verdade, é narrada por muitas pessoas. Na ocasião passada, na nossa encontro passada aqui do Monstruário, eu falei um pouquinho do Tela Demoníaca, da Lótice Eisner, e eu vou voltar a ele aqui, né? Para comentar justamente aquilo que está lá no... para aquilo que ela fala a respeito do Golem, né? Sobre o gabinete do doutor Caligari, ela, ainda sobre o gabinete doutor Caligari, ela vai dizer que o que importa, o que é relevante no Caligari, é a inquietação e o terror, a diversidade dos planos torna-se, assim, secundária. Na verdade, é preciso produzir uma sucessão de estados de terror ou de estados impressionantes para poder manter a audiência presa. No caso do Golem, ela vai falar, sim, que Paul Wegener tinha uma personalidade demasiado poderosa para se contentar e limitar a encenação reinhartiana, porque ele, Paul Wegener, vinha do teatro chamado de Max Reinhart. Um livro da Lótice Eisner se chama A Tela Demoníaca e tem como subtítulo as influências de Max Reinhart e do Expressionismo. Max Reinhart foi um diretor de teatro de tremenda importância e o Paul Wegener foi formado lá dentro do universo do Max Reinhart, do Deutsches Theater. E aí, nesse processo, ele aprendeu uma série de coisas que ele transplantou para o cinema, quando ele vai fazer outros filmes, como, por exemplo, O Casamento de Rui Bessau ou O Flautista de Hamlin e tal. E aí, finalmente, ele topa com a história do Golem. Ele decidiu fazer do Golem um filme expressionista. Ele já tinha feito uma primeira versão, resolve fazer uma versão expressionista. Mas isso não impede que a obra passe por expressionista, o que, sem dúvida, não se deve aos famosos cenários do Hans Poelzig. O Hans Poelzig, eu ia colocar aqui na apresentação, esqueci, que o Hans Poelzig foi o criador, justamente, do teatro do Deutsche Schauspielhaus, que era uma casa teatral muito interessante, que tinha uma ambientação que parecia uma série de estalactites. Deixa eu fazer uma coisa aqui, gente, que eu esqueci e que eu não posso deixar de lado. Então, eu vou interromper só um instantinho para fazer isso. Então, eu vou interromper só um instantinho para fazer isso. Então, eu vou interromper. uma live para poder fazer isso, porque o que eu acabei de fazer é a garantia de que a gente possa continuar, né? Estava observando aqui que tinha poucas pessoas assistindo, eu comecei a ficar grilado, achando que, de repente, eu estou fora do arco, né? Então, por via das dúvidas, resolvi fazer uma... garantir isso, né? Garantir a possibilidade de eu estar transmitindo aqui para vocês, né? Deixa eu fazer só mais um teste. Pronto. Já está garantido aqui. Ok. Então, vou pedir a vocês desculpas pela interrupção e vamos continuar. Então, em O Golem, o Paulo Wegener, então, vai desenvolver, segundo nos conta aqui a Lott Eisner, vai desenvolver uma ideia que aparece originalmente, na verdade, um trecho que aparece originalmente num livro que é... Está aqui, não está nesse aqui. O livro que é o inspirador do Golem, A Lenda e a Literatura Fantástica, já tematizaram, diz o Sérgio Paulo Rouanet, nesse livro aqui, O Homem Máquina, que eu recomendo muito, da Companhia das Letras, também uma série daquelas séries do Adalto de palestras, essa, especificamente, são palestras em torno do tema do Homem Máquina. Num artigo do Sérgio Paulo Rouanet, que se intitula O Homem Máquina, hoje, a certa altura, ele fala o seguinte, A Lenda e a Literatura Fantástica já tematizaram há muito tempo essa possibilidade. Desde a Idade Média, somos assombrados pelo pesadelo do Golem, monstro de barro, criado por um rabino de praga. O Golem era um servo infatigável que atendia todas as ordens do seu criador, até que, por um descuido do rabino, o homúnculo se revoltou, destruindo tudo em sua fúria. No século XIX, a gente já sabe disso, Mary Shelley imaginou a figura de um monstro produzido a partir de fragmentos de cadáver por um estudante de química, Victor Frankenstein. Eu deixei o assunto Frankenstein para um monstro ar em separado, justamente porque eu me interessava ter a possibilidade de tratar em separado, e também vou tratar em separado depois dessa questão do Golem, porque isso se relaciona também com um outro conto que não é do escritor tcheco Georg Mairink, que foi quem escreveu o Golem, um outro conto do E.T.A. Hoffmann, ator alemão, que escreveu um conto chamado O Homem de Areia. Então, eu vou juntar, eu pretendo juntar essa ideia do Homem de Areia e algumas coisas também do Edgar Allan Poe, mas o Edgar Allan Poe também rende um outro monstro ar em separado, então a gente vai, como dizia Jack, por partes. Então, aqui a gente vai falar especificamente do Automato, que eu ainda não cheguei nele, mas a gente ainda vai voltar a falar do Golem, assim como a gente está voltando a falar da Mary Shelley e do Victor Frankenstein. Como no caso do Golem, o monstro acabou voltando-se com o seu criador, coisa que, aliás, sempre acontece com os monstros, que acabam voltando-se contra seus criadores. No filme Metrópolis de Fritz Lang, um cientista cria um autômato, isso também eu trouxe aqui, na sequência desse filme aqui, mais adiante, a gente pode mencionar aqui o Metrópolis do Fritz Lang. Um cientista cria um autômato sob a forma de uma figura feminina, cuja função é pregar aos operários uma violência destrutora. e isso prossegue aqui está uma das cenas do Metrópolis do Fritz Lang, aliás, cena essa que, em tudo e por tudo, nos lembra da situação do laboratório do doutor Frankenstein. Ou seja, aqui a gente tem uma proximidade muito grande e há quem diga que toda a inspiração do Kenneth Strickladen para fazer o laboratório do doutor Frankenstein vem em grande medida do filme Metrópolis do Fritz Lang. Eu creio ter dito isso, inclusive, aqui. O cinema de hoje põe constantemente em cena homens artificiais androides ou replicantes, como no filme Blade Runner, está aqui, de Ridley Scott. Em todos esses exemplos, há uma relação assimétrica entre criador e criatura que poderia ser assimilada à escravidão. Justamente, os dois replicantes do filme Roy e Zora se rebelam porque eles só têm quatro anos de vida e eles são evidentemente muito humanos. Eu quis botar essa imagem da Zora aqui, inclusive por causa da semelhança que ela tem lá com a personagem do Metrópolis do Fritz Lang. A mesma, parece mais ou menos a mesma conformação. Então, no caso do Blade Runner, a reivindicação do Roy é uma reivindicação de vida contra o seu criador. Então, há também no Blade Runner o encontro de criador e criatura, mas como nessa nova parábola o criador já tem as suas criaturas que lhe fazem o serviço de se livrar de outras criaturas, é o que acaba acontecendo ao final do filme. Ou seja, o Roy não consegue sobreviver ao seu tempo de vida e, embora o Deckard, o caçador de androids, seja alguém experimentado, ele não consegue enfrentar a força do Roy. E o Roy, numa cena final muito emocionante, que acho que todo mundo que viu o Blade Runner deve se lembrar, ele fala dos lugares onde ele esteve e as coisas que ele suportou que o Deckard jamais suportaria e aí então perece em meio à chuva. essa situação muda, em Blade Runner muda um pouco essa característica que, entretanto, estava presente em outros filmes. Agora, também é digno de nota mencionar a figura do Homem de Lata, o Homem de Lata que aparece no filme O Mágico de Oz, do Victor Fleming, de 1939, e que é uma figura que também guarda essa dimensão de uma coisa assustadora, de uma figura inanimada e um tanto quanto assustadora tem sido arrolada também como uma figura tendo o seu tanto de mistério, vamos dizer assim. Bom, vou voltar agora lá para trás porque a gente vai falar um pouquinho mais sobre Golem, porque há um outro livro que eu gostaria de destacar aqui que eu já destaquei ele outras vezes, que é esse livro aqui, Os Fazedores de Golem, organizado pelo Luiz Nazário, Lisley Nascimento, que tem um grupo de pesquisa em Minas Gerais, na UFMG, sobre esse tema. Nesse livro, por exemplo, há uma espécie de arqueologia da lenda do Golem, contada aqui pelo Lisley Nascimento, Golem do Limo, a letra, o primeiro artigo. Todas essas referências, naturalmente, como sempre acontece, irão ao final do vídeo, estarão colocadas lá. A mais célebre versão da lenda do Golem é a de Praga. Conta-se que, quando o gueto da cidade estava sendo saqueado, as mulheres violadas e as crianças queimadas, o Rabino Loew, 1525-1609, matemático cabalista e talmudista, moldou um grande boneco de argila em forma humana. Quando o Rabino assoprou-lhe as narinas, sussurrando-lhe uma palavra mágica ou escrevendo em sua testa, algumas versões dizem que a escrita foi na mão ou num papel introduzido na boca ou ainda no peito do Golem, a palavra hebraica emet, que significa verdade, a criatura começou a se mover. Certos relatos afirmam que a palavra escrita ou assoprada pelo Rabino é um nome perdido e misterioso de Deus. Seguindo um dito talmúdico, esse nome é um selo e esse selo é a verdade. Mais adiante, ele vai falar que a biblioteca de livros sobre o Golem vai incluir o livro de I. L. Peretz, o Golem, de Antonin Fenty, 1916, o romance Der Golem, 1915, de Gustav Mairink, que sai justamente um ano depois de Paul Wegener ter feito a primeira versão, como a gente vê aqui, a primeira versão do Golem, a primeira versão do Golem, é de 1914, no ano seguinte sai o romance do Gustav Mairink, escritor tcheco, pelo qual se deu a primeira aproximação de Jorge Luiz Borges à lenda, porque Borges também volta-se para essa lenda do Golem, e também foram exibidas juntamente com esses exemplares de classe da literatura algumas outras coisas, ele está contando aqui sobre uma exposição que ele foi em que estavam expostos esses materiais. Na verdade, é no romantismo, como observa já outro autor aqui, o Alcibia de Diniz Miguel, que é da Unicamp, ele diz assim, foi no romantismo, na verdade, foi o romantismo, na verdade, perdão, seus precursores imediatos, os criadores de romances frenéticos ou góticos como Casote, Potoc, Beckford e Maturã, que reviveu algumas tradicionais figuras da mística judaica ou das lendas tecidas em torno dos judeus, cabalistas, judeus errantes ou rabinos, fazedores de golems. De fato, foi o momento no qual muitos mitos do passado ressurgiram, Fausto e sua invocação ao demônio, tema que será assunto de um monstruário futuro, o assustador homem de areia, eu já mencionei aqui, que a gente vai juntar com a questão do golem, num outro monstruário também, os alquimistas e sua pedra filosofal, ou seja, esse ressurgimento seria prolongado em diversas ramificações da literatura fantástica, mas o romantismo, incluindo seus precursores imediatos e seguidores, não se esgotaria apenas na rede de velhas narrativas, releituras que atualizam os mitos, levando-os a novas fronteiras e aí começa a surgir também nesse período essas novas narrativas. O famoso romance Frankenstein de Mary Shelley é uma extraordinária releitura de vários mitos anteriores, incluindo o do golem. Quando eu falei aqui do Frankenstein, eu mencionei o golem, estou voltando ao golem aqui novamente e voltarei ainda depois mais especificamente. Bom, voltando à questão do cinema, aquilo que Lott Eisner vai falar sobre o filme do Paul Wegner. Ela vai dizer ainda o seguinte, para Poelzig, Hans Poelzig, aquele que fez os cenários, declara a Kurtz aproximadamente todos os elementos dinâmicos, estáticos, fantásticos e patéticos de um edifício se exprimem unicamente na fachada, sem que a planta do prédio em si seja de alguma maneira envolvida na renovação das formas. Por isso, os cenários de golem estão tão distantes dos de Caligari. A forma original das construções góticas transparece naquelas casas em penas íngremes muito altas e estreitas, cobertas de palha. O que ela está dizendo é que, de certa forma, o cenário é um pouco mais verossímil no caso do golem, porque, como eu já disse aqui no programa anterior, do gabinete do doutor Caligari deriva uma prática cinematográfica que é chamada caligarismo e esta prática cinematográfica parece ter criado raízes e ter se disseminado entre vários outros filmes dos quais o doutor Caligari é o primeiro iniciador. Mas, no expressionismo do Paul Wagner, por exemplo, há não só uma atenção a essa questão da verossimilhança, como também há uma tentativa de se fazer uma atmosfera gótica sem, no entanto, deixar de fazer uso da ambiência de estúdio. Um outro autor que eu mencionei também aqui na live passada, eu gostaria de voltar a ele porque eu fico um pouco enrolado da última vez que eu falei isso sobre esse livro aqui de Caligari a Lili Marlene, que é, como eu disse, uma espécie paródia do título de Caligari a Hitler do Siegfried Krakauer, de Caligari a Lili Marlene nesse caso, Cinema Alemão é um livro em geral sobre cinema do cinema alemão do Nazário e que tem em determinados momentos alguns comentários sobre alguns desses filmes. Aqui, por exemplo, ele vai falar do fenômeno da animização que acontece na história do Caligari. Ele vai dizer assim, essa animização dos objetos junto à radical negação da natureza, estilização do vestuário e da maquiagem coisa que a gente pode observar nas imagens anteriores, que muita gente fica intrigada sobre como que se utilizou esse tipo de recurso e tal. Essa animização dos objetos junto à radical negação da natureza e a estilização do vestuário e da maquiagem termina por transformar os próprios personagens em objetos simbólicos do drama que nessa altura adquirem um caráter eminentemente plástico. A história de Caligari não é contada através da ação dos protagonistas, mas da estruturação do espaço cênico realizada por Hermann Warn, Walter Hürig e Walter Heimann do grupo Sturm de Berlim. Como em muitos filmes alemãs do período, os personagens são aí fixadas no desenho tornando a tela uma gravura e o filme uma pintura viva. Pinguelas desenhadas nos muros, paredes pintadas com signos e letras, inscrição de bairros inteiros no telão, há inclusive a questão da sombra pintada, em vez de ser a sombra propriamente dita, é uma sombra além da sombra propriamente dita que a iluminação pode provocar, há ainda a sombra pintada, há um reforço da sombra, há uma continuidade espacial entre o cenário pintado ao fundo e a realidade nele embutida, de modo que os personagens parecem saídos da pintura como desenhos vivificados. Essa tendência será levada ao limite por Fritz Lang que recorre ao expressionismo enquanto conceito aplicando-o a formas de expressão pessoais. Ex-arquiteto, cineasta, esculpirá nos blocos de pedra que constituem o mundo de Brunilda e os Nibelungos, personagens arcaicas, vitrificadas, arquitetonizadas. Nós não vamos falar aqui nas lives do Monstruário sobre isso, quer dizer, sobre os Nibelungos, mas certamente quando falarmos do mito de Fausto a gente vai voltar a falar sobre essa questão. Há uma edição também do roteiro do gabinete de doutor Caligari que eu recomendo. Essa edição aqui vai estar também indicada lá na descrição do vídeo. Está certo? Bom, restaria comentar ainda, então, agora, o objeto principal dessa discussão de hoje que é a questão do autômato propriamente dito. Então, eu vou me referir agora diretamente a Walter Benjamin. Walter Benjamin, filósofo alemão de meados do século XX, que, nas suas teses sobre conceito de história, e que ele tenta fazer uma notável associação entre a historiografia e a mística judaica, ele era judeu, ele propõe uma teoria da história muito original, eu até vou indicar aqui também, vai estar aqui daqui a pouco no, no, aqui na própria apresentação, um link, mas eu vou botar esse link também na descrição do vídeo, para uma palestra do Márcio Seligman Silva, que é um especialista no tema, uma palestra que ele deu para o canal do YouTube Tutameia, em que ele fala sobre essa teoria, essa original teoria da história do Benjamin, num contexto muito contemporâneo, quer dizer, ele traz isso para a situação que nós estamos vivendo hoje no país de modo geral. Mas, enfim, o Walter Benjamin que era um filósofo, um sociólogo, um filósofo marxista, ele tenta produzir uma teoria da história que possa conciliar ao mesmo tempo a teoria marxista da história e a mística judaica, e com isso ele consegue fazer uma teoria completamente original que está nesse texto, Tese sobre Conceito de História, está traduzido no Brasil, uma das edições, essa edição mais antiga das obras escolhidas do Walter Benjamin, aqui no final. A primeira tese sobre Conceito de História fala justamente sobre um autômato, então vamos ver de que autômato é esse que ele está falando. Aqui está o endereço do vídeo do Márcio Selig, mas vamos lá. Conhecemos a história de um autômato construído de tal modo que podia responder a cada lance de um jogador de xadrez com um contralance que lhe assegurava vitória. Um fantoche vestido à turca com um narguilé na boca sentava-se diante do tabuleiro colocado numa grande mesa. Um sistema de espelhos criava a ilusão de que a mesa era totalmente visível em todos os seus pormenores. Na realidade, um anão corcunda se escondia nela, um mestre no xadrez que dirigia com cordéis à mão do fantoche. Podemos imaginar uma contrapartida filosófica desse mecanismo. O fantoche chamado materialismo histórico ganhará sempre. Ele pode enfrentar qualquer desafio desde que tome a seu serviço a teologia. Hoje, ela é reconhecidamente pequena e feia e não ousa mostrar-se. A pequenez e a feiura da teologia, segundo ele, corresponderia nesse esquema de metáforas que ele propõe à figura do anãozinho que fica justamente nessa parte interna do mecanismo do turco-enxadrista. Estando, portanto, essa figura aqui colocada de forma adequada dentro dessa gaveta que não era perceptível aos olhos comuns, você conseguiria que essa figura manipulasse as peças e ganhasse sempre do enxadrista. Eu coloquei aqui na chamada para esse programa, eu coloquei um vídeo que é justamente de onde vem essa foto, essa primeira foto que eu mostrei aqui. o vídeo é desse aparato que é uma reconstrução feita recentemente do turco-enxadrista que existiu de 1770 a 1854, produzido por esse prestidigitador alemão chamado Wolfgang von Kempelen. A história do turco-enxadrista eu já vou contar daqui a pouquinho, é só agora eu queria que vocês, se porventura alguém olhou o vídeo lá do History Channel, o vídeo do History Channel não divulga o que se passa na verdade e que é justamente aquilo que eu estou mostrando nas imagens seguintes. Então, aqui um esquema mostrando como se dava o funcionamento. Aqui um outro esquema que sugere as posições em que o enxadrista poderia se colocar dentro do mecanismo e aqui a mesma máquina aberta novamente que demonstra o lugar onde se poderia colocar o enxadrista contendor. Bom, isso aqui já é outra coisa. Então, só que eu fui procurar um pouquinho mais sobre essa reconstrução que é esse boneco que vocês estão vendo aí e essa reconstrução na verdade se valeu de outro recurso que é um programa de operação, quer dizer, esse enxadrista agora já dispensa o uso dessa figurinha e você tem um programa de computador que é aquele que realiza então todas as tarefas o que de certa forma e que ganha de um jogador de xadrez que é convidado a participar é desafiado o jogador de xadrez vai lá e perde a partida como vocês podem ver no vídeo aqui no Facebook que eu coloquei o jogador perde a partida perde a partida para o boneco mas na verdade esse boneco está sendo comandado não por uma o dono recusa-se a revelar o segredo mas o boneco não está sendo comandado por um relógio por uma feitiçaria nem sequer por uma pessoa colocada dentro dessa gaveta aí e sim por um computador o que bota toda a tese sobre o conceito de história do Walter Benjamin em outro de apasão porque se Benjamin dizia que a teologia era esse homem pequenininho que ninguém dava nada por ele era quem ganhava fazia materialismo histórico representado pelo boneco ganhar todas as partidas agora essa teologia parece ter vencido e ter tomado todo o universo da própria história tanto é que nós vamos sendo conduzidos cada vez mais pelo aparato digital que vai nos impulsionando cada vez mais essa é a maravilha mecânica do 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 personagem do do autômato aqui é aquilo que se torna evidentemente mais encantador do que qualquer outra coisa eu queria voltar ao livro que eu recomendei de início que é o do Mário Lozano Histórias de Autômatos para então ler para vocês a passagem em que ele descreve como se dá esse aparato como se dá a história desse aparato Wolfgang von Kempelen alcançou melhores resultados após algumas tentativas a posteridade registra muito mais vivamente a lembrança de ser o autômato enxadrista que indicaremos os últimos parágrafos desse capítulo de fato no capítulo destinado aos autômatos do iluminismo é que o Mário Lozano vai descrever em detalhes há muito mais autômatos do que esse autômato do turco enxadrista mas naturalmente como o tempo é curto aqui e a minha vontade é ser na verdade um sugestionador de questões para vocês desenvolverem depois então eu só vou passar rapidamente por isso aqui o Wolfgang von Kempelen fez estudos sobre a voz coroada de êxito que estão documentados em um volume e a sua primeira máquina falante data de 1778 e dispunha de um conjunto de 13 teclas e aí você apertava umas teclas e aí saia som e tal mas o autômato enxadrista aqui é dado uma data ligeiramente diferente da outra data que eu encontrei 1734 1804 da Transilvânia era aficionado da mecânica mas receber educação de teólogo e jurista a qual o preparara para o serviço de Maria Tereza da Austra não perdão eu falei errado as datas que eu acabei de citar aqui são datas de nascimento e morte do próprio von Kempelen outro erro que eu cometia é dizer que ele era alemão a rigor ele pertencia ao império austro-húngaro que a Transilvânia pertencia ao império austro-húngaro nessa época ele seria a rigor pelos padrões de hoje considerado romeno convidado pela corte viennense a uma recepção em sinal de agradecimento pela tradução de algumas leis do húngaro para o alemão assistiu a uma demonstração do francês Pelletrier que na época percorria a Europa assombrando as praças públicas e as cortes com experiências baseadas no magnetismo a imperatriz que presenciava a preparação técnica de Von Kemper e pediu-lhe explicações e no decorrer do coloque o barão prometeu lhe construir algo bem mais assombroso segundo a tradição essa é a origem de um dos autômatos mais célebres de todo o tempo o que a corte de Viena viria em 1769 a imperadora Maria Tereza não sem astuta encenação da parte de Kemper era uma figura vestida de turco e sentada diante de uma mesa em forma de caixa em cujo tampo se encontrava um tabuleiro consta que nessa reconstituição que está aí o tabuleiro usado nessa reconstituição é o mesmo do original do Kemper se encontrava um tabuleiro enquanto dos lados apareciam três portinholas e uma gaveta esse autômato foi retratado muitas vezes por diversos autores em diferentes épocas de forma que as imagens embora em essência coincidentes podem apresentar variações nos detalhes o boneco reproduzia um turco em escala natural de turbante com longo cachimbo na mão direita enquanto a esquerda descansava sobre uma almofada essa configuração dele é um pouco diferente nessa última reconstrução inclusive o turbante é menor do que costumava ser antigamente e ele não está com o cachimbo que é o tal do Narguilé citado em outro no texto do Walter Benjamin o próprio Campbell nunca revelou o segredo mas sempre declarou que o jogador de xadrez se baseava na ilusão portanto as acusações de charlatanismo que lhe foram dirigidas são infundadas ainda que com frequência seu comportamento visasse a confundir as ideias do público que é coisa de todo mágico ansioso por algum sinal que pudesse revelar o truque então para resumir para não ficar muito longo ele faz uma descrição minuciosa de como se dava a partida de como ele fazia rodar os mecanismos e aí entra também toda a questão da sonoridade da mecânica do aparato girando e fazendo um barulho característico e depois ao final se o adversário desejasse ele ainda oferecia outras partidas enfim isso fez um sucesso tremendo né e ele se apresentou com o autômato entre 83 1783 e 1785 em Londres em Paris nas principais cidades alemães houve publicação de estudos por exemplo em Hegenburg e tal mas depois de várias turnês né que ele que o enxadrista fez ele foi desmascarado digamos assim por um por um por um dos espectadores né e aí acabou que o interesse dele foi 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 declinando até que ele desaparece por completo no século 19 partes dele ainda foram achadas depois e o que esse cidadão que fez essa reconstituição que tá aí fez é uma é um já é uma adaptação de certa forma de alguns dos materiais remanescentes ele chegou ele passou de ser visto em cortes imperiais pra ser no final aparecer naqueles lugares que sempre aparecem os autômatos que são as feiras de variedades e os parques diversões quer dizer ele teve um fim melancólico em algum mafoar né na França ao que parece bom de qualquer forma essa questão dos 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 autômatos evidentemente também se relaciona com a questão dos robôs né que eu vou voltar a falar mais adiante né esse aqui é um livro que lista inclusive robôs japoneses e um robô que eu tenho aqui também mas eu não vou falar dele agora a gente vai voltar a falar dos robôs mais adiante ou seja o robô é uma espécie específica de autômato e naturalmente que o monstro robô já é uma outra questão que vale um outro programa uma outra intervenção aqui do monstruário então pra completar como sempre é tradição fazer eu volto lá ao livro do Luiz Nazário pra falar pelo menos de uma das características que ele apresenta dos monstros tecnológicos bom primeiro na nas características que ele retira da da Susan Sontag né é possível ver pelo menos uma característica muito específica do 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 autômato que é a essa aqui a característica do descontrole né o autômato e seus variantes máquinas computadores robôs androides ciborgues replicantes clones encarnam o fascínio e o medo da tecnologia os cientistas gostam de inventar engenhos perigosos e de perder o controle de seus inventos né isso é uma coisa que caracteriza não só esse aparato né mas também é outros aparatos robóticos né é no capítulo dos robôs a gente vai voltar isso aqui a gente vai falar por exemplo do robô da Westinghouse da exposição de 1939 né e do funcionamento interno desse robô né é mas tanto no filme do Metrópolis do Fritz Lang né como até mesmo no Blade Runner os robôs evidentemente saem do controle né saem as máquinas os humanomáquinas ou os autômatos saem do controle como sai do controle inclusive o próprio golem lá no início quer dizer essa essa outra característica que é a característica do descontrole já está presente lá no golem os cientistas gostam de inventar engenhos perigosos os cientistas no caso aí o Rabino Lowell né que é uma espécie de cientista para a sua comunidade e de perder o controle de seus inventos abrindo a caixa de Pandora para que todos os males sejam despejados sobre a terra colocando em prática a teoria do caos em The Andromeda Stain é um enigma de Andromeda o homem terminal Terminator na Westworld Coma Hannaway Jurassic Park que é um exemplo disso também o mundo perdido o escritor e cineasta Michael Christon elegeu o descontrole tecnológico como seu tema predileto e também nos comentários que o Luiz Nazário faz sobre os monstros tecnológicos ele diz objetos mecânicos eletrônicos e genéticos animados sob as formas mais variadas além das cinco formações monstruosas já descritas que ele fala no capítulo anterior que continuam sendo recicladas eles que são para que não fique estranho o que eu estou dizendo as cinco formas anteriores são os monstros antropomorfos que a classificação proposta pelo próprio Luiz Nazário os monstros zoomorfos os monstros vegetais os monstros polimorfos os monstros microscópicos e num outro capítulo ele apresenta então os monstros tecnológicos que são esses em nosso século eles tomam posição dominante e é uma sexta formação que só poderia configurar-se num mundo inteiramente devastado onde o homem trabalhando conseguia ocupar todos os espaços selvagens deslocando os monstros de seus antigos habitados remodelando a natureza segundo suas próprias necessidades entre muitas aspas os monstros modernos não são mais organismos selvagens do além criaturas de natureza exótica matérias vivas desconhecidas eles assustam com objetos fabricados pelo próprio homem no seio da civilização e esses objetos fabricados pelo próprio homem tendendo a se rebelar contra o próprio homem acabam ameaçando a própria existência humana esse é o paradoxo do autômato o autômato nos assusta porque ele sempre pode ser a possibilidade de um devir humano que exclua a própria humanidade que exclua a própria alma humana se assim quiser dizer bem com relação a classificação do Jeffrey Jerome Cohen que a gente também sempre se cita aqui esses os os autômatos cabem também como sempre em todas as características que ele apresenta o monstro o corpo do monstro é um corpo cultural evidentemente o autômato é um corpo cultural ele sempre escapa como nós vimos lá no gabinete do doutor Caligari na tese 3 o monstro é o arauto da crise das categorias e ele efetivamente é o autômato é efetivamente isso porque ele mostra exatamente esse limite entre o humano e o não humano e por fim o monstro policia as fronteiras do possível ele aponta inclusive para as possibilidades de um outro tipo de existência e a tese 6 o medo do monstro é realmente uma espécie de desejo e tanto é assim que a gente tem muito encantamento por esses autômatos e o monstro está situado no limiado torná-se eu acho que é autoexplicativo nem precisa entrar em muitos detalhes tá bom gente então isso basicamente são essas os comentários que eu gostaria de fazer sobre essa criatura de hoje que é o autômato relembrando o autômato é parte de uma ideia maior que também inclui os robôs que inclui essa ideia do golem que eu também vou explorar que vem lá também que está lá também na formulação do Frankenstein que a gente já falou aqui então portanto ele não só nos anuncia outros monstros como ele também recupera algumas das características dos monstros que já falamos aqui agradecendo a todos que tenham assistido vou me despedindo aqui e até daqui a 15 dias sempre às terças-feiras às 5 da tarde com mais um monstruário abraços tchau 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 Obrigado.